Presidente da Comissão D, Nebe Trata Assunto Economia no Desenvolvimento, Antônio Bianco, Russo Bá oitavo Governo Constitucional, Lihúsi Ministério Estatal, Ho CLN, Ato Distribui Aihang, Liu Liu, Hanessan Foch, para a população Nebe Afeita Makash, Russo Implementação Confinamento Obrigatório no Cerca Sanitária Nei. Nunei representante povo Nemox, apela para o líder comunitário Sira, Hanessan, chefe suco no chefe aldeia, ato identifica de dia, rode para apresenta e a parte relevante Sira, ato bele reta um apoio urgente. Tamba tu, deputado, bancada fratiline, Parlamento Nacional aprova a alteração do orçamento zero-estado, que é orçamento retificativo, ato responde a situação surto-covid-19 e a Timor-Leste. Mesmo que tenha Aihang e Hela, Aihang, a Comissão de Hareona, que é Aihang, que é o Centro Logístico Nacional, de 28 mil toneladas, chega para a distribuição. E o Sintalotan, 12 milhões de dólares americanos. O Sintalotan, que é orçamento retificativo, ato soça Aihang, e o Rai Laram, quando o Sintalotan, e o Sintalotan, e o Sintalotan, e o Sintalotan, e o Sintalotan, não é problema, estamos orçamento previsto. O orçamento, e a 12 milhões de dólares americanos, para a tososa Aihang. Então, o Centro Logístico Nacional, nem assumir responsabilidade, a toboca Aihang, a to segura. Mas agora, o Daukren, a barra, e a Centro Logístico, de 28 mil toneladas. Agora, a lei, o Rai Laram, Então, o serviço de autoridade, a autoridade estatal, a fornecer a gente. A gente tem que estar aqui no Ministério Estatal e dados, o suco e a aldeia. E a gente está aqui a gente está a nível de aldeia. A gente tem que estar aqui a estrutura, a nível comunitário, a aldeia, a gente identifica a toba, suco, o posto, o município. O serviço de autoridade, o ministério do Sul, o serviço de autoridade, o serviço de autoridade, o serviço de autoridade, o serviço de autoridade, a questão do orçamento, a gente tem que estar aqui no Brasil. O orçamento previsto é a gente, a gente tem que estar aqui. O ensino coopera. E a discussão do orçamento ratificativo no discute extensão em estado de emergência, Badala Sanolore Sintolo, foi na laisne, deputado Cira, bancada oposição, maioria recomenda para o governo, a tocria o lu condição para o cidadão, antes implementa confinamento obrigatório, no ne, la bele russic povo, mate hamlaha. Tamba antes ne, aconteceu na cidadão fetoida, Taraan Iha Arya Komoro, tamba la Iha, ha han ato consumo. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. E aí E aí E aí